Boa noite. Boa noite. O senhor é? Bruno Murtinho. Sou tradutor, intérprete e legendador. Que isso aí, Bruno Murtinho? É sacanagem ensinar pra um gringo que oi, tudo bem, é onde está a suruba? Tem gente que faz isso, né? Quais as línguas que você fala? Eu falo inglês e português. E arranho um portunhol. Você não fala um francês? Um ptp. Em francês, tom é atum, tio é atum, corta é atum, e corta é tom. Então se você falar assim, meu tio corta um atum, vem aqui na casa do meu tio que eu sou um atum, fica tom, 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 tom. E se for, por exemplo, meu tio, você é um atum? Por que você não corta o meu tio pra cima de um atum? É tom, 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 tom. E se fosse, ei, atum, você é meu tio? Tom, tom, tom. Eu gostei que penteou todo o topete pro lado. Pois é. Gostei demais. Tu não é aquele cara Papai Noel que veio da outra vez, não, né? Não, 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 não. Ok. Que coisa mais fofa você, gente. Eu tomava uma conta, você é casado? Sou. Sabia. Quem ia deixar uma mais linda desse mundo sair assim, do nada? Pois é. Coisa mais linda, casada com o tempo. Há sete anos. Sete anos? Tem filhos? Tenho filho. Dois filhos, na verdade. Esqueceu de um filho do nada, hein? Não tem um filho. Perdão, dois. Cadê Manuel, hein? Nunca mais vi. Lembrou agora do... Esqueceu do zinho do carro, né? Pois é. O senhor é um bom intérprete? Então cante o samba enredo da Beija-Flor de 89. Olha a Beija-Flor aí, gente! Ih, gostei! Você seria um excelente puxador de estola de samba. É mais um bico pra fazer, né? Faz um bico. Ai, coisa mais linda! É o meu tradutor, é a minha vida, é o meu tradu... Tô! Ai, coisa mais linda! This is my tradu... Ai, fica difícil, porque é o meu tradu... Translator... Você é o meu tradu... Ter... Ter... Translator, ter... Se você quiser continuar a intervenir em inglês, para mim não é um problema, porque eu tenho... Eu tenho, ok? Vamos lá. Ok, não é um problema. Vamos lá, então. Do you wanna? Do you wanna? Você preferir em inglês? Sim, claro. Essa é a minha segunda língua. What a jury! Alright! Prefere passar pro português? Por favor. Ah, então vamos lá. Obrigada. O que é amor? Pode traduzir em palavras? Muitas vezes, não. Você não ama de verdade, né? Eu amo de verdade. Dá, eu senti uma pontuação pra baixo, eu amo de verdade. O que que tá faltando nessa relação? Não tá faltando nada. Só amor, né? Não, amor tá presente. Amor e um filho, né? Esquecer o outro. Na verdade, os filhos são do primeiro casamento. É mais nova, não é essa outra? Um pouquinho mais nova. Mais nova, sempre é mais nova. Nunca te toca uma mais velha. Minha mulher tem 50 com uma de 90. Nunca tem isso, né? Você pega esse sentimento e traduz em palavras, né? Como é que você tá se sentindo agora? Um pouco tenso. Quer fazer um relaxamento? Ah! 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 Só não se caga que depois eu tenho um programa. E agora aqui? Sou tradutor, sou tradutor, sou tradutor. Ah! Traduzo, traduzo, traduz. Bom, depois dessa eu fiquei bem mais relaxado. Viu? Quer fazer um... English? 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 Por que você não faz isso sempre antes de traduzir qualquer filme? Herbert Rich? Eh! English? Antes de começar pra saber que o senhor tá traduzindo. A gente faz algum exercício de voz, dá uma... Como é que é? Fazendo? Oh! Você canta! Não, eu não canto. Eu tenho... Eu... Olha... Eu ia falar que... Ah, eu ia falar de... Não vou colocar meu condomínio não, que eu não sei se ele canta mesmo. Você... Você canta! Ah, tirei o pau no gato. Não, canta não, canta não. Pois é, não canta, eu falei que eu não cantava. Ele realmente não canta nada. Você não levou fé. Por que numa tradução simultânea de premiação, eles traduzem os nomes das pessoas? Tipo, And the Oscar goes to... Tom Hanks. E o Oscar vai para... Tom Hanks. Porque em Portugal eles traduzem os nomes, né? Por exemplo, Rainha Elizabeth. É... Fica... Rainha Isabel. Por que a gente não adota isso aqui? Jack Niggerson. Joãozinho Nicolau. Joe Biden. Zé Bidê. O importante é transmitir aquela mensagem. Cadê meu bico? Ai, coisa mais linda. Cadê minha carinha do gatinho? Oi, que coisa linda. Cadê o meu ursão? Uh, o que é isso? Cadê meu badmota? Bagadá, 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 bagadá. Quem achou uma boa ideia traduzir para Juntos e Shalom Now? Aquilo foi ruim. Juntos e... Como é que é? Deixa eu pegar o tom aqui. Eu tô tentando lembrar. Minutinho. Minutinho, gente. Não, peraí. Minutinho. Desculpa, não consegui pegar o tom. O senhor conhece a pessoa responsável por traduzir o nome dos filmes para o português? Não é tradutor. Quem traduz o nome de filme é Departamento de Marketing das Distribuidoras. Então, tradutor não tem nada a ver com isso. Os Departamentos de Marketing acabam ferrando com absolutamente tudo. Aqui eu tô fazendo uma crítica. Eu tô assistindo na Rede Globo e televisões. Departamento de Marketing é um departamento que visa o dinheiro, não visa o artístico. Quer dizer, ah, tá, tá, você tá milionária, mas já estava antes. Então, uma crítica aqui a quem não é milionário. Ok? Vamos lá. Você tem quantos anos, doutor, que eu não sei se você é novo ou parece ser mais velho, se você é mais velho ou parece ser mais novo. Eu tenho 50. Achei que fosse mais novo. É verdade que saudade não tem tradução? É difícil. E macetada? Doutor, estou fazendo reforço em inglês e por vezes ainda sofro muito. Teria como me ajudar a traduzir peixe e bola a gato para o inglês? Essa é bem conhecida, né? Eu sei. É o chamado fish ball and cat. Fala mais rápido. Fish ball and cat. Mais rapidão. Para funcionar o meu quadro. Fish ball cat. Porque é temo, é muito. E como se traduz gargarejo com o meu melzinho, neném? Gargarejo como? Gargarejo com esse teu mel aqui, nenenzão. Honey baby. Mas o gargarejo é? Faz gacá. Sou bem cara de pau, doutor. Você é bem do cara de pau. Como se diz, tira essa linguiça da minha toba em japonês? Eu não sei, não fala japonês. Melhor não tirar, né? Às vezes é uma delícia. Mas tradutor de filme pornô é tradutoba ou traduxota? Estava em um restaurante da Argentina e o garçom me pediu para pegar o saco do meu marido na entrada. Depois falou para pegar a buceta e ir para o hotel. O atendimento a brasileiros da Argentina é rude assim por conta da rivalidade? Não, eu acho que você interpretou errado as orientações do garçom. É que você não sabe, buceta é ônibus. Pois é. Se alguém falar assim, pega na minha buceta, estão falando, pega no meu ônibus. E na Itália, buceta é uma bolsinha. Tá vendo? Já pode cunhar uma italiana, eu já posso dar para um argentino. Ou você já pode dar para um ônibus. Um ônibus fica difícil. Como é que você traduz, é, glu 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 ye ye salsifufu em italiano? Glu glu ye ye salsifufu em italiano. Ih, doutor, gostei. Como é que eu falo, como é que eu não confundo falar assim, é, bitch? Como é que eu sei que você tá falando de puta ou tá falando praia? Um é mais fechado do que o outro. A bitch, puta, é mais aberta, né? Não. A praia é mais aberta. Você não conhece as bitches que eu conheço? A puta é bitch. Você não conhece as minhas amigas? Você não é da galera? Você não sabe o que é isso? Cães irlandeses latem no mesmo idioma que os brasileiros? De onde é esse cachorro? Esse é brasileiro. Finlandês. Finlandês? E esse? Francês? Isso é um pinte lá de cor e seca. É verdade que depois de fazer tradução simultânea você não come ninguém? Não, não é verdade. Engraçado, você me passou sem pressão. Verdade. Você pode traduzir as piadas do filme Crow 2? Não entendemos nada. Crítica Marcelo Serrado no nosso programa. Para traduzir o que a minha galinha fala, eu preciso de um popó liglota. Não gosto de nada, hein, doutor? Não, eu tô só acompanhando. Não, então quando você gostar você faz, I'm traductor. Tá? Tá bom. Então quando for fraca você faz, I'm not happy here. Paulo Coelho tem seus livros traduzidos para mais de 180 países. Por que fizeram isso com o nosso planeta? I'm traductor. A palavra cafona foi traduzida de Vão Abstrata na obra de Romero Brito. I'm traductor. Faroeste cabloco, faloeste clablo, faloleste claboclo. Foi a tradução do disco das fichas tocado ao contrário. I'm not happy here. O seu funk preferido é o tradu-chão, chão, 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 chão. I'm traductor. What are you? A translator. Maravilhoso, muito obrigada.